Oi, guria, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar o material escolar do Théo. Demorei muito pra fazer esse vídeo porque eu demorei também pra comprar os materiais do Théo, tá, gente? Eu comprei exatamente hoje. E aí eu vou mostrar pra vocês o que que tem na lista dele. É um vídeo clássico, né, que eu sempre gostei de fazer quando era mais ativa no YouTube. E aí agora vou mostrar pra vocês tudo que pediram na Escolinha do Théo. O Théo tá no Maternal 1, no M1, tá? Então a listinha foi essa. Vou começar, gente, pelos papéis aqui, ó. Pediram, ó, deixa eu ver. Cartolina, eu peguei aqui duas folhas de cartolina azul. Papel pardo, eu peguei um rolo de papel pardo. É EVA, pediram quatro folhas de EVA. Uma lisa, ó, peguei azul. Uma poá, peguei a vermelhinha, poá, olha que amor. Peguei uma de glitter, uma glitter azul. E peguei uma atualhada verde, tá? Esses são os papéis que pediram, tá? O que mais, gente? Deixa eu... Vou começar por essas coisas aqui, depois eu vou para os materiais de higiene, tá? Pediram balões, balões são rock. O emoções, nem sabia, gente. É o emoções sortido. Eu peguei esse amarelo que tem, em cada balão tem um personagem, né? E peguei, peguei dois emoções, gente. Emoções, dois emoções, tá? Peguei um celofane, um TNT, dois metros de TNT e uma folha de celofane, tá? Daí, gente, folhas aqui, ó. Pediram um livrinho, um livrinho infantil. Eu peguei esse do João e o pé de feijão. Folhas, né, gente? Folhas, pediram dois... Duas A4 brancas. Pediram duas Lumi Paper, essas coloridas aqui, ó, né? As coloridas. Peguei essas duas aqui. Umas coisas eu peguei lá no mercado, tá? Lá no mercado do papai. E as folhas duras, a folha... A folha que ela... A papel mais encorpado. 50 folhas aqui com aquele papel mais durinho. Uma folha ofício mais durinha. Dois pacotes e essa, dois pacotes de folha A4 normal. E pediram três bastões de cola fina. A fininha, né? Aquela colinha... Com a pistolinha. Pediram uma caixinha de cola colorida. Ó, peguei essa aqui. Uma cola... Tecbond. Essa aqui é Tecbond pra artesanato. Ó, pediram essa aqui. Uma tela... Uma telinha dessas aqui. 30 por 30. Ó, aqui pra fazer os... Olha a merring light ali. Né? Uma telinha. Daí, gente... É isso aí. As coisas de papelaria. Aí pediram coisas de higiene, né, gente? Dois lenços umedecidos. Peguei esses aqui. Dois rolinhos daqueles saquinhos, né? Pra freezer e micro-ondas. Que é pra colocar a roupa suja da criança. Porque vem todo dia, vem roupinha suja, né? Pediram três. Só que eu peguei dois só. Tinha dois ali no mercado. Só depois tem que pegar mais um. Os lencinhos, né? Os lenços descartáveis. Ó. Três saquinhos de lenço descartável. Pediram. Guardanapo. Dois. Coisa de guardanapo. Algodão. Um saco de algodão. Né? Eu peguei esse cóton aqui. Pediram pratinhos descartáveis pras aulas de culinária. Daí eu peguei dois grandes. Grandes não. Desses aqui, né? Esse, não sei se é médio. Esse aqui é vinte e um centímetros de diâmetro. Dois pacotinhos com dez. Tá? E peguei um pequenininho. Um pequenininho, não sei. Esse é quinze centímetros. E esse é vinte e um. Então, vou mandar assim. E um papel toalha. Uma coisa de papel toalha. Eu peguei uma tinta... Pediram uma tinta guache de duzentos e cinquenta ml. Eu peguei essa amarela aqui. Pediram, gente. Bolinhas de isopor. Cinco bolinhas de isopor de tamanhos diversos. Daí eu peguei essa aqui. Pra fazer trabalhinho, eu acho, né? Peguei, ó. Uma média, uma pequena e uma outra. E uma bem pequenininha aqui, ó. E uma menorzinha. Cinco bolinhas de isopor de tamanhos variados. A lista do Theo, aí, essas, né? Gente, aqui, pra falar valores pra vocês, a primeira sacola que eu comprei no seu Moacir, deu cento e oitenta e seis reais. E as coisas do mercado, eu comprei no mercado do papai, deu cento e cinquenta. Cento e cinquenta reais, que essas outras coisas que tinha no mercado, né? Esses lenços e coisa. Então, cento e oitenta e seis as coisas na papelaria e cento e cinquenta as coisas do mercado. Foi isso, a lista do material escolar do Theo, do Maternal 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me acompanhem, gente, aqui no canal, porque eu vou postar vídeos esse ano. Vamos renovar esse canal, vamos fazer acontecer novamente nesse canal, tá? Beijão, até mais.